O que é o Teorema de Fermat? Uma coisa que me ocorre, que eu tenho certeza, é do que eu não devo fazer. Então, para você que está assistindo, eu quero que fique claro o que a gente não deve fazer. A gente não deve calcular essa potência para depois fazer a divisão por 7. Isso é o que eu não devo fazer. Bom, nós vamos resolver esse problema utilizando o pequeno Teorema de Fermat. Mas perceba que calcular esse resto que está sendo proposto aqui é o mesmo que calcular a classe de equivalência desse número, módulo 7. Então, para a gente não esquecer que no fundo, no fundo, o nosso objetivo é calcular a classe de equivalência de 2 elevado a 257, módulo 7, eu vou escrever aqui. Então, o que a gente quer é descobrir qual é a classe de equivalência do 2 elevado a 257, módulo 7. sendo que este n é um número que vale no mínimo 0 e no máximo 6, porque ele, na verdade, tem que corresponder a um dos possíveis restos na divisão por 7. Bom, para aplicar o Teorema de Fermat, eu vou recorrer a uma divisão. Eu vou pegar o 257 e vou dividir por 6. Já, já eu explico por que é que eu estou dividindo por 6 e não por 7, já que o problema envolve divisão por 7. Quando eu divido 257 por 6, aqui eu vou ter 4 vezes 6, 24. aqui deixa o resto 1, desce o 7, 2 vezes 6, 12, e ficamos com o resto 5. O que essa conta está dizendo para a gente é que 257 é igual a 6 vezes 42, mais 5. Então, eu vou fazer uma modificação aqui no nosso problema. Voltando aqui para a parte principal do nosso problema. Eu vou escrever esse 257 como 6 vezes 42, mais 5. bom, utilizando as propriedades que envolvem as potências, eu posso reescrever esse número assim, 2⁶ elevado a 42 vezes 2⁵, módulo 7. E agora vem a explicação do porquê que a gente fez a divisão por 6. Porque eu percebi, quando eu comecei a resolver o problema, que o meu módulo era um número primo, era o 7. Então, eu forcei a divisão por 6 para que aqui, em cima do 2, aparecesse o P-1. Então, agora eu consigo aplicar o teorema de Fermat, porque aqui eu tenho 2⁻¹, módulo P. E a gente sabe que isso é congruente a 1. Então, dessa forma, eu ficarei com 1⁴, vezes 2⁵, módulo 7. E 1⁴ é o próprio 1. Portanto, o N que eu estou procurando é congruente a 2⁵, que é 32, módulo 7, que é um problema bem mais fácil de resolver do que o problema original. Então, esse, como é que eu vou fazer? basta dividir o 32 por 7 e observar qual é o resto. Então, aqui eu tenho 4 vezes 7, 28, e o resto vai dar 4. Portanto, N, a classe de equivalência daquele número original, é 4, módulo 7. O que quer dizer que o resto procurado por nós é o 4. O segundo problema do nosso encontro é similar ao primeiro, só que um pouco maior. Então, nós vamos usar rigorosamente a mesma técnica. Perceba que, lá no primeiro problema, nós buscávamos o resultado de uma divisão por 7. E o fato desse divisor ser 7, ou seja, um número primo, permitia que eu usasse o pequeno teorema de Fermat. De forma similar, isso acontece aqui, porque eu tenho agora uma divisão por 13. E o fato desse número ser um primo vai permitir que eu aplique o teorema de Fermat aqui com extrema facilidade. Então, da mesma forma que nós fizemos no outro problema, o que nós queremos calcular, encontrar o resto dessa divisão, equivale a encontrar a classe de equivalência de 3 elevado a 23.456, módulo 13. Lembrando que esse n pode valer no mínimo 0 e no máximo 12, porque esses são os possíveis restos de uma divisão por 13. Como é que a gente fez lá no primeiro problema? Nós pegamos o expoente 23.456 e dividimos não aqui nós vamos dividir não por 13 e sim por 12. Então, aqui eu vou ter 1 o resto será 11 desce o 4 aí eu vou ter 9 e isso vai dar 108 fazendo a subtração isso vai dar 6 desce o 5 65 aqui eu tenho 5 que vai me dar 60 sobra um 5 desce o 6 aqui eu tenho 4 48 e o resto vai ficar 8 isso quer dizer que 23.456 corresponde a 12 vezes 1954 54 mais 8 então eu vou reescrever o meu problema usando esse resultado então teremos agora n congruente a 3 elevado a 12 vezes 1954 mais 8 isso tudo módulo 13 e aí utilizando as propriedades de potência a gente pode reescrever isso da seguinte forma 3 elevado a 12 elevado a 1954 vezes 3 elevado a 8 módulo 13 e aí perceba que de novo eu tenho um número um primo p e esse número está elevado a p menos 1 pelo teorema de Fermat isso aqui é congruente a 1 módulo 13 o que vai simplificar bastante o meu problema portanto aquele problema muito complicado que eu enunciei lá em cima se transformou num problema mais simples que é encontrar o resto da divisão de 3 a oitava por 13 nós conseguimos transformar o nosso problema que aparentemente seria muito trabalhoso num problema mais simples então eu agora preciso descobrir qual é o resto da divisão de 3 a oitava por 13 no problema anterior isso aconteceu também nós ficamos com 2 a 5 e aí nós fizemos a conta 2 a 5 é 32 e eu acabei dividindo 32 por 7 para encontrar o resto só que aqui calcular o 3 a oitava dá um pouco mais de trabalho do que calcular o 2 a 5 que a gente faz facilmente de cabeça então em vez de calcular o 3 a oitava eu vou pegar essa potência do 3 e vou desmembrar de maneira conveniente eu vou escrever o 3 a oitava utilizando as propriedades de potência da seguinte forma 3 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado por que é que eu decidi quebrar o meu número desse jeito? porque 3 ao cubo é 27 e 27 deixa resto 1 na divisão por 13 portanto eu posso trocar esse 27 por 1 e esse outro 27 também por 1 e o 3 ao quadrado é o 9 portanto a classe de equivalência que nós estávamos procurando é o 9 isso quer dizer que aquele número original ao ser dividido por 13 deixa resto 9 espero que você tenha gostado até a próxima tchau tchau E aí